E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E surgiu uma dúvida muito massa dentro da nossa trilha, que não tem tão a ver com a trilha, mas tem a ver com o que a gente fala na trilha da importância de você conhecer o seu negócio. Então, Pet, esqueci o nó, o resto do nome, mas Pet, eu lembro que é Pet o começo do nome, perguntou qual o full que compensa, né? Compensa eu estar no full dos Marketplace? Compensa eu estar no full da Soul Log, que é um full privado? O que eu tenho que analisar para estar em fulls? E é isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Fica aí comigo. Bom, antes de mais nada, primeiro eu preciso compreender quais são as diferenças, né, entre os fulls, ok? Então, vamos colocar full privado, certo? Um full privado, ele atende todos os canais. Eu não vou nem falar de regras internas de recebimento, tal, sistema, porque cada um tem a sua regra, né? Então, dependente para qual full filme que você for, vai ter uma regra, ok? Ninguém vai falar, não, manda aí do jeito que você quer, seu José, tá tudo certo. Não, vai ter uma regra. Então, ele atende todos os canais, tá? Ele normalmente cobra espaço de armazenamento, tá? E te cobra pedido enviado. Em alguns casos, você tem uma melhoria no teu custo de embalagem. Ale, tem alguns que podem subsidiar. Cara, condição comercial, é importante você olhar isso, né? Quem paga a embalagem? Mas a grande maioria deles não permite que você envie a sua própria embalagem, tá? Porque a sua própria embalagem atende só você. Se ele tiver mil clientes, cada cliente mandando a sua própria embalagem, ou cem clientes, cada um mandando o seu tipo de caixa, já era. Então, normalmente, ele tem. Ele vai ter que acomodar e enviar o seu produto corretamente, mas ele já tem as embalagens ali. Essa embalagem tem um custo, efetivamente, tá? E ele não traz uma relevância direta no canal, tá? Não traz. O Mercado Livre não vai falar, ó, você está mais relevante que agora você está no full X. Eu vou falar a soul log aí como exemplo, que é o full que a gente indica, confia. Então, ah, você vai ter mais relevância que você está na soul log para o Mercado Livre ou para a B2W? Não, mas você compartilha de serviços. Então, por exemplo, a soul log, no caso ali, ela já tem uma coleta diária da direct log da B2W. Então, às vezes, sem você chegar no volume necessário para você estar no coletas dele, você já tem. Ele já tem lá uma coleta diária do coletas do Mercado Livre. Então, às vezes, você não vai chegar no volume que são mais ou menos 25 vendas por dia ali de cara, mas você já pode ser antes chamado para o coleta porque já tem no full payment que você utiliza. Então, ah, eles estão preparados para o flex. Então, tá bom. Tem as regras lá deles internas também, além da regra do flex. Mas esses serviços são serviços que você usufrui por estar num espaço compartilhado, né? Certo? E vai acabar servindo para várias outras coisas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, como que eu analiso se vai o full privado vai ser diferente para o meu negócio? Primeiro que tem uma questão interna do teu negócio, tá bom? A decisão de estar na sua log, a decisão de estar com todos os produtos ou com parte dos produtos, a decisão é muito particular. Por quê? Além de uma questão de custo, você vai envolver provavelmente uma questão de estratégia, tá? Estratégia por quê? Qual que é o maior benefício que uma pessoa pode ter hoje, na minha visão, tá? Além de outros tantos que existem, mas de estar na sua log, é estar em São Paulo. Eles estão na região de São Caetano. Então, se você está lá em Santa Catarina, se você está no Paraná, se você está, tipo, no Amazonas, se você está no Rio Grande do Sul, se você está em Minas Gerais, se você está no Espírito Santo, ou se você está no interiorzão lá de São Paulo, e você, começou a sentir que quando você entrou no full do Mercado Livre, as vendas também subiram, porque você começou a vender mais para São Paulo, ou você fez um estudo e 60% das suas vendas, por exemplo, acontecem em São Paulo, tal, cara, consequentemente, você vai ter uma redução de frete de 30% a 40%, dependendo do lugar, até mais se você estiver no interior de algum desses lugares, e isso vai te trazer um diferencial competitivo com toda a certeza, tá? com toda a certeza. Esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto da análise dos outros FULs. Então, eu acho que isso aqui é muito mais necessário ser analisado do que a questão de você analisar o custo de pedido especificamente, tá bom? Você está analisando o quanto que isso seria importante para a sua estratégia. Agora, o próximo ponto, né? Utilizar o FUL do mercado livre, por exemplo, né? Que a pessoa ainda perguntou, né? Ah, o FUL do mercado livre, o FUL... Eu vou separar os dois FULs, porque eles são totalmente diferentes em termos de relevância, tá bom? Mas, utilizar o FUL do mercado livre, ele dá mais relevância, dá mais relevância. Ainda não tem custo de embalagem, então, se o seu produto é um produto pequeno, que você consegue mandar no que a gente chama de caixa master, aonde vão vários produtinhos aqui dentro, tal, e vão ser expedidos depois em 50 embalagens diferentes, as 50 embalagens você trocou por uma única embalagem, tem que etiquetar, fazer todo o processo. Cara, em termos de organização, os FULs são muito parecidos, porque são dois armazéns logísticos, você tem que... A pessoa que está do outro lado não conhece o teu produto, então ele encontra o teu produto por um número, por uma rua, por um endereço. Ele não sabe que a caneta é caneta, para ele pouco importa que é caneta. É o item B01, tá bom? Então, esse daqui é o ponto. No caso de mercado livre, tem sustento a mais de conversão. Não tem custo. Ah, mas não tem custo ainda. Sim, isso é uma coisa que você tem que pensar um dia, né? Não tem custo ainda, até quando? Não sei. Ah, tem custo se eu deixar meu produto mais de 60 dias parado lá, né? O Melli anunciou realmente o custo mais de 60 dias parado. Nem vou entrar nesse assunto, eu estou entrando bastante, entrei na aula, entrei no grupo do Alta Performance com o pessoal, a gente fez uma aula que, a gente girou em torno de Fulfillment e acabou falando disso, mas realmente, se o seu produto ficou 60 dias parado lá, se alguém não te cobrar, se tua mãe não está aí para te dar um peteleco e mandar você buscar o teu produto lá e botar e quem mais esse negócio, que o seu estoque não gira faz 60 dias, o Melli vai fazer e vai doer mesmo, porque ele já tem 7 mil vendedores. Então, estrategicamente falando, eu não acho que estar no full do mercado livre te elimine estar num full privado como a Solog. Pelo contrário, eles têm funções estratégicas, na minha visão, tá? Conhecendo os canais igual eu conheço, totalmente diferentes. Eles são diferentes, cara. Eles são diferentes. nas suas funções estratégicas, tá? Então, ah, e o da B2W, olha aí, agora também está sem custo, está sem custo até dezembro, então é um negócio. Um ponto também, né? A B2W está melhorando o Fulfillment lá em tecnologia e tudo mais. Está melhorando em várias coisas. Hoje ainda não dá relevância. Então, naturalmente, você vai vender bem lá o que você já vende bem, porque não tem algo que mexa no algoritmo da relevância atualmente. E além disso, tá? Você vai vender bem se você hoje está no Rio Grande do Sul e o teu frete vai passar a ser São Paulo. Legal, entendeu? Que é meio que uma análise do full privado. Porque se não envolve relevância na sua estratégia, o que vai mandar te fazer a diferença é isso aqui. É igual, por que que dá diferença a um SEDEX de um dia no mercado livre pelo correio normal e uma venda entrega no mesmo dia do flex? A relevância do flex se a pessoa filtrar, você sobe, por exemplo, e além disso, para a pessoa que está comprando, chega hoje. Então, esses dois fatores fazem a diferença, porque no geral, aqui a gente está falando de um dia de entrega, né? Postou hoje, amanhã entrega, se você for de São Paulo mesmo. entendeu? Então, esses são os fatores que você tem que analisar dentro do seu negócio. Ah, quantos produtos eu tenho? Eu vou mandar o meu mix inteiro. Ah, isso é um teste, isso não é um teste. O que que eu vou fazer? Ah, não, eu já vi que realmente deu diferença. Então, se você já viu que realmente deu diferença, acelera depois do plano completo. mas quebra esse plano de full film e tinha etapas, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3, até porque você consegue quebrar os preços, os custos aqui, né? Ah, o primeiro é o full do Melli, que tem relevância, eu vendo bem no Melli, vou aproveitar e mandar minha curva A para lá. Nossa, minhas vendas triplicaram, três vezes mais. Legal, faz uma análise de curva de venda e vê se você começou a vender mais para pessoas de São Paulo. Fez isso? Então, pode fazer sentido ainda quero fazer uma solução sem custo, sem custo parcial, né? Mas até porque se eu for fora de start tem que abrir filial, tem outras coisas aqui, mas ali, ah, eu quero ir para o full da B2W agora, que não tem teoricamente ainda a relevância, então o que vai mandar é o frete mesmo, vou melhorar meu frete, deixa eu ver. Puta, minhas vendas também subiram. Tá, então agora se eu pegar o meu mix principal lá, os meus 30 produtos ou os 50 produtos que representam 80% do meu faturamento e colocar na soul log e poder atender Carrefour, poder atender Magalu, poder atender Amazon com frete São Paulo, cara, eu já validei em duas etapas aqui que me custaram menos do que a validação, etc. Então assim, é estratégia, tá? Se você já tem certeza, se você já fez esse levantamento, se você já sabe a decisão que você vai tomar, cara, vai para cima. Ao mesmo tempo, Pet, obrigado pela sua pergunta, adoro quando vocês participam, de várias perguntas saem coisas boas, ideias legais para vídeos com a gente. Comenta aí comigo, se você é de fora, se você usa o SUS, qual foi a lógica que você trouxe para o seu negócio. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.